Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Olha o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar Em meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar Em meio as tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O maveco melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada Pra nosso Deus é nada É nada A armadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos e no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada 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 Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você Filho amado Sabe? Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Filho amado Enquistar Parece ser o teu final Pois sei que só nasce também Depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também Depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve muito pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Deservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que Com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro Nem a morte já rolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me proporciona Nascer aquilo que eu creio Vou viver Ter os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a mim Que chegou a minha vez Deus assina Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu tentei Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha Se as lágrimas voar E as batidas do seu coração acelerar É o quê? É É É No secreto da gente Canta, canta forte Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você pode Pra curar toda a vida Grita isso, vem forte, canta Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Tua presença é o meu remédio Tua presença é o meu remédio Tua presença é o meu remédio Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos de Deus Maior glória que você pode Quando eu se detenha Ai... Não se detenha Se as lágrimas voarem É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe Ele viu e sabe O remédio pra curar Ele está curando toda a sua vida Jesus, tua presença É o que eu não quero Jesus, tua presença É o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que ele fique longe de mim Ele está de ser certa Presença que mexe o prato A comida que vem pro seu sangue A gente tem que causar rapio na alma E a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro e perco a vida Só não quero perder Tua presença Jesus, tua presença É o que eu mais quero Jesus, tua presença Meu remédio Jesus, meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que o cuide Eita, que presença essa Que presença essa E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Eu quero ouvir sua voz, canta Tua presença Eu não quero ouro nem prata Só quero o que cura Eita, que presença essa Canta isso, canta Presença que mexe com o fruto Oh, oh, oh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Só só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o quê? Tua presença é o quê? Oh, oh, oh Tua presença é o quê? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Senhor Eu não posso perder a Tua presença Só, Pai, não, não, não Vem, Deus, Deus Tua presença é o quê? Oh, oh, oh Oh, venha, Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença é o quê? Tua presença é o quê? Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Presença que muda, presença que transforma Presença que levanta a Tua presença A Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença Levante a mão e a boca Faz um minuto de glória de adoração A Tua presença A Tua presença A Tua presença Quem pode adorar a Jesus?